Minhas queridas amigas pauferrenses, é bem verdade que ao longo da história, diversas mulheres lutaram em busca de uma equidade em meio à sociedade. E hoje, muito embora ainda vivamos em uma sociedade desigual, com raízes machistas e patriarcais, graças aos diversos direitos conquistados ao longo da história, nós mulheres estamos consolidando nosso espaço. E nesse Dia Internacional da Mulher, gostaria de dizer-vos que a nossa luta é diária em todos os lugares, seja na nossa casa, seja na rua. Nós somos donas do nosso próprio corpo, das nossas vidas e dos nossos desejos. E precisamos compreender isso para fazer jus às lutas das nossas antepassadas. Por isso, me refiro a todas vocês para dizer que eu compreendo a minha importância e acreditei nos meus sonhos, culminando para que hoje eu esteja prefeita, a primeira eleita pelo povo de Pau dos Ferros. Portanto, acredite que a sua coragem pode te levar aos melhores lugares, aqueles que residem nos seus sonhos, pois nós podemos estar em qualquer canto e nada que seja contra isso valerá. Feliz Dia Internacional da Mulher a todas nós, pauferrenses e mulheres de toda a nossa região. Legenda Adriana Zanotto